Fala galera, viu isso tranquilo? Eu sou o Corujá e sejam muito mais, muito bem-vindos a mais um vídeo. E gente, é o seguinte, hoje vocês queriam terror, falou, tá com terror no fogo, tá aqui o terror no fogo, agora tá na sua tela agora, vamos fazer o seguinte, eu quero que você deixe o like nesse vídeo, porque ele vale, tá, ele vale pelo terror que a gente vai passar aqui, pelo primeiro contato espiritual em um jogo. Sim, exatamente isso que você tá vendo, o tabuleiro IG aqui no Minecraft, não sei, eu e o Cole tava lá pesquisando na profundeza da internet e achamos esse mapa que é quase impossível de achar, porque é secreto, aí encontramos, finalmente encontramos, e a gente vai ver se funciona, tem boatos, gente, olha só, Cole, tô na tela, presta atenção, hein, tem boatos, ó Cole, olha pra mim aqui, tá? Agora estou olhando. Então, tem boatos, ó, ó, aí Cole, eu tô falando pra você, ó, isso não tá mudando bem não, Cole. O que que foi? Eu não vi nada. Parou. Eu ouvi, eu ouvi vozes. Você também ouviu? Eu também ouvi, eu também ouvi, eu também ouvi. Tá, 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 ok, ok, então, é, então, tem boatos no site onde a gente baixou que o mapa funciona em voz alta. Né, Colezinho? Tá, tipo assim, você fala e acontece. Você fala e acontece, que no caso, eu vou sentar desse lado aqui pra ver se realmente é isso, verdade. Mentira, coruja, você acredita nisso? Não, eu particularmente não, agora o Donatela sabe o pé do tabuleiro, isso é do mal, você colocar o pé do tabuleiro, faz mal. Não fala isso, coruja. Bom, é, é muito bom o pessoal ficar sentado. Olha, eu não conheço muito sobre o tabuleiro Ígia, agora é o seguinte, o negócio é que não é só o tabuleiro que dá medo, é o porão onde nós estamos, né, aquele... Olha isso aqui, olha essas fotos. Coruja, faz quanto tempo que você não limpa isso aqui? Isso aqui é de quê? Essa irmãzinha? Ô, Donatela, não é meu. Não, não é... Galera, vamos sentar aqui de volta. O que é isso, Cole? 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 Esse menino é muito estranho. Por que estranho? Galera, ele deu uma piscadinha pra mim. Ai, credo, vambora. Ô, Donatelo, para, ó, de verdade, eu tenho... Mas, ó, o menino, tá, essas fotos são meio antigas, tipo, da idade do Cole. Olha só, tem uma mulher aqui atrás também. Mas, ó, olha só, provavelmente são pessoas que moravam na casa, e essas pessoas provavelmente já morreram há muito tempo. Provavelmente a gente vai conversar com elas aqui pelo tabuleiro, que eu acho que não vai funcionar. Tá? Ideia do Cole. Agora, ó, o Cole... Ai, eu escutei agora. Agora vocês estão escutando, é o... Esse é rato, gente, esse é rato, ratinho. Ô, Donatelo, não erra, não, não erra, não! Vamos fazer o seguinte. O Cole, fala as regras. Oi. Fala as regras. Então, gente, vamos lá. Deixa eu explicar um negócio pra vocês. Brincar com o tabuleiro Ouija não é uma coisa legal, entendeu? Porque tabuleiro Ouija, basicamente, nós temos contato com os mortos, entendeu? E, tipo assim, a gente conversa com quem já morreu. Não sei se vocês entenderam muito bem como é a situação. Tá, gente. Cara, Cole, eu tenho um cachorro. Ele morreu. Vamos poder conversar com ele também? Eu falei pessoas mortas. Se fossem animais mortos, aí era... Ai, caramba! O Donatelo não presta... Vai brincando. Vai brincando desse. Vai brincando. Donatelo, vocês dois estão com o pé no tabuleiro. Aperta shift, Donatelo! Ai, meu Deus do céu. Então, aí deixa eu explicar as três regras principais do jogo. É o seguinte. A primeira regra de todas. Nunca jogue em um cemitério. Porque cemitério é cheio de morto e você pode entrar em contato com o oito morto e não dá conta, entendeu? Tá. A segunda regra é nunca jogue sozinho. Então, a gente não pode jogar sozinho. Estamos em grupo, muito bom, maravilhoso. Em trio, maravilhoso. Gostei, assim. E a última regra, e a mais importante, tem que dizer adeus no final. Nunca saia sem dizer adeus. Porque se você não fizer adeus, ele sempre estará com você. Isso é mentira, gente. Isso é mentira. Vocês acreditam nisso? Tá, agora é o seguinte. Como que a gente inicia o negócio aqui? Como a gente fala? É, vamos, galerinha do mal aí. Vamos lá. Quero brincar. Como que é? Não, deixa eu falar. Tabuleiro. Tem alguém aí? Ai, não. Isso é impossível. Calma. Não, não, não. Não, peraí. Não, não. O nego, não, não. Oco, não. Pode parar. Não, não, não. O Donatello. Não, não quero, não quero. Não, tu viu, né? Não, peraí. Não, não. Para, foi você. Foi você que mexeu, né, Cole? Para de brincadeira. Eu não sei como eu vou mexer isso aqui, gente. Eu clico nisso aqui, dá nada. Dá nada. Voltou, voltou, voltou. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste. Para provar que não é ninguém mexendo aqui, vamos dar uma afastadinha. É verdade, é verdade. E a gente pergunta. Aí, afastou todo mundo aí? Calma aí, calma. Deixa eu ver se não tem nenhuma linha aqui perto do Cole. Não, ó. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, ó. Todo mundo juntinho aqui, ó. Aqui, ok. Eu posso fazer pergunta, Cole? De boa? Pergunta, você que sabe. Eu só não estou gostando. Olha aí que ele responde. Como é que o jogo responde comando? Não, calma. Eu vou perguntar mais uma vez, tá? Tem alguém entre nós? Eu acho que ninguém, galera. Tá no sim, gente. Tá no sim. Não tá no sim. Ai, foi novo! Mexeu! Não, não, não. Calma aí. Não, não, não. Não é possível. Não é possível. Calma. Tá. Galera, senta aqui. Senta aqui. Vamos respeitar o negócio. Sem colocar o pé. Sem colocar o pé no tabuleiro, Cole. Eu estou quase o corpo inteiro no tabuleiro, tá ligado? Ok, vamos lá. Cole, eu posso fazer uma pergunta agora? Faz uma pergunta. Tabuleiro aí, já. Eu posso ir embora? Ah, não. Caraca, mano. Não é possível. Não é possível. Não é possível. E agora? Tá. Tá, ok. Qual é o seu nome? Ah, ele tá conversando. Não tá, não? Eita. Parou, gente. Ele tá falando alguma coisa. Ele tá escutando o espírito conversando? Ai, galera. É sim. Como isso é possível? Meu Deus do céu. O nome dele é Sá? Sá. 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 Não, Sabe. Tá, para. Vai. Sabe. 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 Não, eu tô aqui. Ok. Mas eu não tô acreditando que o negócio tá se movendo. Caramba, galera. Que isso? Não pisa no tabuleiro, gente. Todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Sabinho? Respeitando o negócio. Sabinho? Sabinho? Sabinoc. Acho que é mais ou menos isso. Que Sabinoc? Cole, para com a brincadeira. Cole, tá brincando. Cole, para de brincadeira, Cole. Eu tô falando sério. Sabinoc é tipo o nome de uma entidade, velho. Calma, mas é demônio? É, não é morto. Pera, vamos perguntar para ele. Vamos perguntar para ele. Pera, tem alguma coisa errada. Perguntar o quê? Você já morreu? Ah, não. Não é espírito, velho. Meu Deus. Não é espírito. Ok, tá. O que nunca morreu, o que nunca esteve na Terra, para quem assiste Invocação e estudou demonologia, é um demônio, não é? Exatamente. Meu Deus. Ok. O Corujinho, então, tipo assim, a gente não está lidando com morto aí, ferrou? Exatamente. A gente não está lidando com... Cole, se tiver realmente, tipo, o negócio entrou no jogo, o que está mexendo no negócio? Quem? Eu não estou mexendo em nada, não. Não, eu estou falando. Se um espírito realmente entrou no negócio, está mexendo no negócio aqui. Ah. Tá, ok. Não, ó. Agora para, galera. Vai. Eu sei que é uma troca. Brincadeira isso aqui, né? Peraí, peraí. Deixa eu olhar aqui atrás de mim, se tem alguma coisa aqui em casa. Para de brincadeira, gente. Ok, tá. Ó. Ai, cara, para. Ok, é o seguinte. Se ele não morreu, a gente está lidando com um demônio. E isso não é bom. É uma entidade muito perigosa. É, tipo, muito mais perigosa que um espírito. Ok. É... E agora o que eu pergunto? Coruja, tem uma forma da gente saber se realmente tem alguma coisa aqui. A gente pede para ele mandar um sinal. Então você... Se você pedir para ele mandar um sinal para provar da existência dele, talvez ele mande, tipo, algum sinal. Só que afasta o tabulejo. Afasta, porque de repente esse sinal pode ser, tipo, não sei. Tá, ok. Se você está aqui e nos ouvindo, mande um sinal. Nada. Ai, o que é isso? O que foi isso, galera? Eu escutei um barulho. Eu escutei um barulho. Meu Deus, o quadro! Olha o quadro, Dona Telo! O quadro! O quadro! Ah, não. Não, não, não quero. Não, não quero. Olha com a cabeça do garoto. Meu Deus! O garoto é um demônio! O garoto é um demônio! Qual? Qual? O garoto que você achou estranho, qual? Eu sabia que esse moleque era estranho, Coruja. Eu falei para você, velho. Deus. Não, isso é impossível. Galera, olha esse quadro, galera. Coruja, olha isso. Não, a mulher virou... Então, realmente... Peraí, será que eles estão mostrando o jeito que eles morreram? Ai, cara, eu não quero saber. Pera, esse homem morreu decapitado e esse aqui foi possu... Ok. Tá. Nós podemos sair do jogo? Ah, não. Não. Ô, Cole, agora você está vendo a brincadeira, né? Tá, pera. Calma. Calma. Ai, meu Deus. Como é que a gente vai fazer isso, Coruja? O problema, eu vou falar para você. Eu não tenho nenhuma regra do tabuleiro Ouija quando a gente não lidar com mortos e sim com uma entidade, sei lá. Ah, não. Nossa. Peraí. Eu já ouvi falar que a gente pode cair na rede. Tá? A rede do demoninho, que é quando você... Ai, não. A gente está jogando... A gente pode estar jogando no tabuleiro? Não no cemitério, mas no local que está assombrado já, Coruja, muito tempo. Ah, não, cara. Não, 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 não. Não quero mais jogar isso aqui, não. Não, calma. Calma. Pera, pera, pera. Cole, pergunta para ele. Vê se ele pode mandar mais um sinal. Todo mundo... Se afasta. Afasta. Tá. Se você está aí, nos mande mais um sinal. Se você está aí, nos mande mais um sinal. O que ele fez? Está se movendo. D... Se escreveu. D... E... D... 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 O que é isso? Não. Qual? O que é isso? Gente. O que é isso, velho? O que é que ele escreveu? O que é que ele... Eu não entendi. Eu não entendi o que ele escreveu. Calma. Vamos pedir para ele... Vamos pedir para ele fazer de novo. É... Você pode repetir? M... M... O... O... R... R... Não, 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 não. Ah, não, Cole. Não pode parar, Cole. Ah, velho. Está zoando. Ah, não. Para. Ó. Não, ó. Arrepei todinho. Eu estou tudo arrepiado. Como é que é possível? Não, ok. Pode ser. É o jogo, né? O Minecraft atualizou. Tem vários... Né? Comando de voz, né? Como assim, velho? Não é possível. Tá. Será que... Não, para. É o jogo. Não é real, né? Ah, eu não sei mais nada agora. Tá, pera. Tem uma chance, Cole, do... Do espírito ou entidade entrar no jogo? Ele consegue entrar nessas coisas? Eu sei lá, Coruja. Se, tipo, se tem uma coligação com o mundo exterior aqui no jogo, eu não sei. Porque, ó, para vocês que não sabem, gente, esse mapa aqui a gente tem que baixar uma textura, tudo, é tudo... Tem várias coisas para a gente conseguir entrar no mapa. Não é fácil para você conseguir entrar no mapa. Então, tipo... Você tem que estar com várias pessoas, aliás, viu? Você tem que ter amigos juntos, tá? Só para você ter uma noção do negócio. Tem que ter uma energia maior. O negócio está... Eu estou achando que o negócio... Ok. Ai, cara. Quem ouviu? Ouviu o quê? Eu ouvi. Ah, não. Ouviu o quê? Para de falar que foi na minha cabeça. Tá, pera. Ó, se você está aqui, mão de um sinal. Todo mundo se para. Não, sinal não, sinal não. Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que é isso, velho? Caraca! Cara... O que foi isso? Galera... Ai, meu Deus do coração, pelo amor de Deus. Eu acho que foi a mulher, cara. Ah, não. Ok. Tá bom. Eu vou perguntar... O que é aquilo? Ai, meu Deus do céu. Ô, qual? Aquilo era algum demônio? Aquele negócio ali na tela. Eu vou saber. Aquilo ali parece um negócio. Um bicho da internet. O que é aquilo? Ai, cara. Tá, pera, gente. Calma. A gente pode sair do jogo. Ah, Cole. Oh, Cole. Quem que teve essa ideia, gente? Que ódio. Tá. Você... É um demônio? Ah, não. Ah, velho. Não, pera aí. Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Tá, calma. O demônio tem... Pera, 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 pera. Coruja. Eu não sei se vocês já assistiram no Invocação do Mal. E tipo assim... A única forma da gente meio que expulsar um demônio... É... E tipo... Mandar ele embora. Entendeu? Como que a gente mandou ele embora? Olha... Ele tinha falado o nome dele. Agora a gente conhece ele! É o pior medo dos Invocação... Ah... Ah... É verdade! Sab... Sab... Sabinoc, eu acho que era o nome. Ai... Era... Sabinoc. Isso, era Sabinoc mesmo, Cole. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Vamos ver, ó. Ele vai mandar o sinal, se for. Se você é o Sabinoc, nos dê um sinal. Eu acho que nós errou. Pera. Galera, nós temos uma porta aqui. Não, não é a porta, não, né? Aí é a porta. Ô, Cole, é a porta, Cole! Esse foi ele. Ai, Cole, vou não! Me abraça, velho! Cole, vai você, Cole! Eu não vou, não! Eu não quero ir lá, não, mano. Eu tô falando sério. Eu já fiz... Eu já conversei com ele. Agora é você, Coruja. É a vez Coruja. Deixa eu... Ai... Ai, tá. A gente consegue uma entidade, Cole? Consegue. Se ele quisesse materializar. Ai... Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai! Caraca! Cole, não quero mais brincar, Cole! Caraca! Galera, eu quero ir embora. Deve ter algum jeito de sair daqui. Pera, pera, pera. Coruja. Você vai mandar ele embora. Tá. Foi você que começou falando que tá buleiro. Tá. Sabinoc, você precisa ir embora. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não, 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 não. Você tem que ordenar, Coruja. Você não pede pra ele ir embora. Senão ele não vai embora. Eu ordeno que você vá embora. Ah, não, Cole, ah, não. Ai, Cole. Ah, não, ó. Você tá de brincadeira. Quer saber? Vamos fazer o seguinte. Ó. A gente não pode sair do jogo. Eu e o Cole e o Donatello vai continuar jogando. Pra ver até onde isso vai dar, se a gente consegue sair do jogo. Se vocês quiserem a parte 2, a gente manda. Mas só se tiver 2.500 likes, pra gente saber do resultado, se vocês estão gostando ou não estão gostando. E a gente vê onde o final do jogo vai parar, ok? Lembrando, tem as redes sociais, o Instagram, o Facebook e o Twitter. Caso você queira assistir mais um joguinho, uma série, faça uma maratona, Corujinha. Clica aí no card, vai lá ver os vídeos preferidos que todo mundo ama. Que agora eu vou ser legal e eu vou dar um tchau. Falou, ai.